Olá nobríssimos, olá nobríssimas e após 20 jogos sem perder na Arena Fontenova, o Bahia perdeu a primeira e para o Cuiabá, que nunca foi derrotado pelo tricolor baiano. O Dourado já começou o jogo pressionando e com menos de 2 minutos, já havia tido duas chances claras de abrir o marcador em falhas de Cicinho e Canives. Aos 17, novo gol muito perdido e aos 20, Jonatas Cafu deu trabalho a Marcos Felipe, que desviou e a bola ainda bateu na trave. Após as diversas chances perdidas, Isidro Pitta finalmente achou o caminho do gol aos 21 minutos do primeiro tempo e abriu o marcador para o Cuiabá. Autorizar a batida, é Sobral nela, bola fechada, desvio, gol do Cuiabá! Sobrança de escanteio, primeira trave, o goleiro ficou no meio do caminho e o Pitta estava absolutamente sozinho, reveja! O Bahia só conseguiu reagir no segundo tempo, aos 3 minutos, com Jean Lucas usando a cabeça para empatar. Alexandre aqui mais atrás tem o Iago, ele prefere abrir o jogo, Everton outra vez, vem cruzamento, desvio! Gol do Bahia! Jean Lucas! No toque de cabeça que vai no cantinho, o meio campo aparece como elemento surpresa, reveja! Mais superior, o Cuiabá nem esperou o torcedor tripulor terminar a comemoração e já fez o segundo. O Bahia tentou o empate, levou perigo nos contra-ataques e até conseguiu balançar as redes, mas o VAR flagrou o impedimento. Rota no fundo, perna direita, corta em pereur, é pressão do tricolor, bola na área, puxada, vai pintar o gol! Gol! Está subindo a bandeira, levanta a bandeira, o assistente 2, o Douglas... Com a derrota, o Bahia fica com um jogo a menos que os concorrentes e pode vê-los avançar no seguir da rodada e ainda pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que na quarta-feira, dia 17, enfrenta o Grêmio no Morumbi. O tricolor baiano volta a campo novamente na Arena Fontenova, desta vez contra o Corinthians, no domingo, dia 21, às 16 horas. Eu fico por aqui, a qualquer momento volto, jornalizando. Eu fico por aqui, a qualquer momento volto, jornalizando.